Olha isso. Só Jesus para ter misericórdia, Senhor. Amém. 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 Olha aí, ó, a água subindo, viu? Olha como tá aqui na Capitincas. Olha aí, ó, a água subindo. Entra, meu grupo. Ai, gente, tudo bom? Como foi o Natal de vocês? Antes de eu falar de tudo aqui, bom dia, meu grupo. Tudo bom? Ai, minha funcionária do lado. Ai, grupo, antes de eu mostrar os meus, recebem dreams. Estamos recebidos dos sonhos. Eu preciso falar da chuva que está acontecendo na Bahia e pedir ajuda de vocês. Ai, meu grupo, deixa eu apresentar pra vocês. Olha, se piranha fosse flor, meu apartamento é no jardim. Que vagabunda! Bom dia, meu grupinho. Que é o Minha Linda. Tirou por quê a música? Bote uma música aí que eu tô recordando animada. Tô em minha casa, Salvador. Vim passar Natal com minha família. Tava tanto tempo fora que eu... Deixa alguém quiser falar. Ah, frio Maria, minha linda. Porque aí eu fiquei muito curtindo minha family, sabe como é? E aí foi esse clima, esses dias. Eu só estou voltando... Na verdade, eu só ia voltar pros stories amanhã. Só estou voltando hoje, amor, porque a água está caindo aqui na Bahia. E aí a gente vai precisar ajudar mais uma vez o nosso grupo. Segura um pouco essas chuvas, que olha a situação, já tá a cinquentenária, ó. As águas tá tudo entrando já dentro das lojas. Então, gente, da outra vez eu tinha achado o Pix de uma pessoa que era Padre Miguel. E agora eu achei desse menino, o Lucas, que ele tá, tipo assim, fazendo uma cobertura lá em Itabuna pelo Instagram e ajudando todo mundo da região que ele pode. Aí a gente ajuda ele. E aí depois, mais tarde, eu venho e boto outro Pix de outra cidade também, que tem uma cidade também bem precisando de ajuda. Depois eu vou procurar de pessoas de confiança de lá pra gente poder ajudar. Então, meu amor, não custa nada você que tá aí, né, fazer uma mini doação que você pode estar ajudando. As pessoas estão sem ter onde dormir. Porque daqui a pouco você tá fazendo Pix pra pessoa, ela acorda mês que vem em Maldivas dizendo que foi passar chuva lá. Então é importante, você sabe pra quem você tá doando, né? Não, é o grupinho... Eu, gente, socorro não dá não. O barco virou, os bombeiros, a situação que tá. Não tem como, tem que ser um barco a motor. A gente avisou, tá muito forte, muito cheio. E aí, bora, 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 sobe aí, ó, sobe aí, ó, sobe aí, ó, sobe aí. Sobe aí, sobe aí, bora aí, ó. Tem um lugar no fundo, tem um lugar no fundo com uma escadinha, vê se você consegue colocar ele na escadinha. Olha aí, você vai ver a escadinha. O grupo mais um melhor recebido de todos é esse aqui, ó. Gente, meu vício, mania, meu chá do Herbalife. Ai, tá aqui diante dos meus recebidos ali. Oi, minha linda, é tudo bom? Já tá botando o olhinho gorrozinho, né? É. Hum, ó que sonho, gente. Vou mostrar agora. As pessoas associam muito Herbalife a emagrecimento, porque realmente emagrece. Mas eu tomo pra hidratar essa pele dos sonhos. O intestino funcionar bem no fluxo contínuo, porque senão, meu amor, é uma desaceleração. Não, titia, não tem prisão de nada. Tudo aqui é bem frouxo. Ai, o Rizia, traga aqui esse presente. Gente, ganha um presente apoteótico. Ó, sobre isso. Mochilinha Louis Vuitton, é, meu grupo. Nunca quis guerra. Minha amiga Carlinhos Maia, que me deu o deboche. Não é um deboche? É, vou roubar. Ai, meu grupo, temos aqui... Gente, eu acho que esse negócio daqui é o convite de Virgínia. Entendeu? Deixa eu abrir, peraí. Opa, opa, opa! Eu amo! Opa! Lá vem ela, lá vem ela. Meu amor, passou Natal na casa de Ivetinha. E aí chega com um presente desse tamanho. É. Ivetinha, meu amor, não dá besteira pra pessoa. Deixa eu reclamar, querida. Tá linda. Quem tá linda é você, meu amor. Nada como andar com rainhas, que a pessoa já volta com a energia. Olha! É nossa cantora, eu vi tudo. Eu vi o Samarina. Descem da Rua da Madeira. Aí ela desce a Rua da Madeira. Foi? Trouxe nem uma marmita pra irmã, né? Não sobrou. Mentira, sobrou sem certeza. Não é linda. Muito obrigado, meu amigo, que eu amo de paixão. Isso é uma planta, filho? Foi. Linda. Que coisa é linda. Não existe, né? Você bota a roupinha e vai. Oxe, é sobre isso. Vamos repontear. De surra, amiguinhas. Olha, é sobre isso. Grupo, vou te dizer que eu nem amo café. Mas essa máquina é tão imponente. Eu já soube que tem cápsula de chá. Que tem cápsula de Nescauzinho. Então, super rolou. Ô, minha aficionária. Vai me pegando aqui, minha linda, pra poder abrir. Esse daqui, meu grupo, é um recebido que tá atrasado. Porque é o convite de minha amiga, Virgin Up. Vou abrir só pra vocês verem. Pera aí. É o do cafezinho pra agradecer no Expresso sobre esse tipo de energia. Abra ali e risa enquanto eu vou abrir os presentes, por favor. Viu, minha irmãzinha? Isso, que coisa linda. Foi a festa apoteótica, gente. Foi. Ó, que lindo o convite. Isso aqui foi da festa de Virgininha. Ai, gente. Estrava, minha assistente, dois. Sobre isso. Foi incrível. E mais incrível ainda, é que eu já vi no História de Rafa, que depois ele virou uma geladeira. Chique. Vou falar do Herbalife, meu grupo, porque realmente as pessoas acham que, tipo assim, primeiro, as pessoas acham que faz mal. Eu tenho como defender porque eu faço meus exames e pra mim só faz bem. Aqui é um Protein Crunch, que é pra botar em cima do shake quando o shake já tá pronto. Depois eu vou ensinar pra vocês a fazer o shake. Aqui são chás que são meu vício. Tem outro também. Cadê? Ai, enfim. E aqui é uma novidade que chegou, que é o Açaí Proteico. Entendeu, meu grupo? Que eu não sei te dizer qual é o sabor, mas eu vou provar. Olha. Achei chique. Acho que deve ter o mesmo sabor que a Herbalife. Eles mantêm um padrão. Ainda veio o potinho, foi meu grupo. Amei. Herbalife é sobre isso. O meu querido Bruno, que faz festas apoteóticas aqui em Salvador. Inclusive, também tem bares. Enfim, gente. Fora que é um gato dos sonhos. É, amiga. Mas é hétero. E tem uma namorada e tal. Enfim, gente. Quero falar... Já dei a ficha do menino pra falar do G. Vai dar uma mole, né? Ai, que lindo esse cup-up. Cadê essa garrafa de G? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou te avisando. Ai, tem que ver na embalagem, né? Né? Bem clandestino. É isso. Não gostei. Vem pro não. É. É. O clima. Olha. Pô, vê aí. Hoje de tarde, né? Hoje tem show del chão. Então, tem. Então, é sobre esse esquente confirmado. E, meu amigo querido, o João, o diretor da Itaipava, mandou esse mimo. Que eu já vou usar hoje também, que tem esse ensaio del chão, meu amor. E aí, é sobre isso. Joãozinho, Itaipava, muito obrigado. Surra e cervejinhas. Nunca quis guerra com ninguém. Coisa linda. Eu não tenho palavras pra dizer. Quanto é fofinha. Olha, gente. Deboche, viu? Ai, minhas convidadas. Obrigada pelo Expresso. É hora da fofoca mania. Quando eu aparei, eu não sigo nem, eu não sigo esse enxergando de fofoca, porque eu tenho a coisa apurada no fio do espaço. Que é o meu. Ai, gente. Mas tem que entender que nossa Raquel Abraão, prima de Fábio Oliveira com Léo Dias, a gente só vai poder conversar depois, que Raquel tem a boca de trombone.